empresária, filósofa, escritora, produtora, um dos maiores destaques da TV em 2023, a gloriosa Mariana Rios. Que honra, Mariana Rios. Gente, eu estava assistindo e morrendo de rir de vocês dois. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Pô, a honra é nossa. Uma satisfação inenarrável. Mariana Rios, porque a senhora está aí neste momento, que é um momento diferente da sua carreira, que já é uma... Eu particularmente... Acabei de lembrar o que eu tatuaria, além do nome da minha mulher. Eu tatuaria a letra daquela sua música com o Tiaguinho, que é uma das músicas mais bonitas que existem na humanidade. Viver Sentir. Viver Sentir. Pô, é maravilhosa. Mariana Rios, como é que está sendo essa experiência da grande conquista? Porque eu já tinha feito a ilha no passado, que era uma situação diferente, que era tudo gravado, era um pouco mais frio, distante e tal. Mas agora tem pelo menos três dias ali ao vivo de pura emoção, com o feedback do público mais direto, com a galera comentando bastante na internet, todo mundo nervoso. Como é que está sendo isso? Está sendo maravilhoso. Está sendo, para mim, muito melhor do que eu esperava, de verdade. Quando eu fui convidada para fazer a ilha, para apresentar a ilha, já foi um momento de entrega, lógico, de grande realização e satisfação também. Mas, hoje, olhando ali, eu entendo que foi perfeito, porque eu aprendi muito. A ilha, para mim, foi uma escola. Foram dois meses de imersão, né? A gente ficou dois meses morando em Paraty, sem voltar para casa, todo mundo, e gravando todos os dias, com um dia de folga só por semana. Então, todas as coisas que eu aprendi ali a lidar com o ponto, com o TP, com a forma de conduzir os participantes, de conduzir as provas, eu tinha tempo para fazer isso. Eu podia, digamos assim, a gente sempre pode errar, lógico, né? Mas, eu podia errar e eu podia voltar. Então, eu, quando recebi o convite para a Grande Conquista, a sensação que eu tinha é que eu estudei um pouco, porque eu acho que a gente tem que estudar sempre, a gente sempre tem que buscar subir degrau por degrau, nunca achar que você já está pronto, porque a gente nunca está pronto, né? Na verdade. E aí, só que eu me senti, assim, tranquila, para assumir essa responsabilidade. E a partir do momento que eu comecei a entrar em Ao Vivo, ali na Grande Conquista, eu também estudei, me estudei, né? Então, eu saio do programa todos os dias, como eu fico até um pouco mais tarde, conversando com a direção, revendo algumas coisas, eu venho no trajeto de casa, que eu demoro mais ou menos uma hora para chegar em casa, eu venho assistindo o programa que já está no Play Plus. Caramba! Eu, é, então eu o tempo todo me estudo. Então, desde o primeiro dia que eu estou assim, olha, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu preciso fazer diferente, olha, eu consigo fazer isso aqui melhor. Então, eu estou o tempo todo assim, mas, no final das contas, eu acho que o que vale e o que eu pego muito para mim, eu sempre fui assim, e desde criança mesmo, eu sou assim, eu preciso estar bem, eu preciso estar confortável, e eu preciso estar feliz. Porque eu acredito que você só passa para as pessoas aquilo que é verdadeiro para você. Então, eu me sinto muito tranquila, assim, hoje, à frente da grande conquista. E eu, pelo menos, observando, assim, o programa, tenho uma impressão, que eu até queria ver com a senhora, que mudou, eu tenho a impressão que mudou o texto, assim, porque no começo do programa estava muito o esquema padrão reality show da Record, que tem ali meio que os respiros até meio, é o gabarito. A gente que assiste bastante já tem um gabarito na cabeça. Mas o que eu vejo nas últimas semanas é que, claro, é a estrutura, é o guia do que tem, mas tem cada vez mais coisas tuas ali, né? Que é um negócio que eu via, por exemplo, o Mion fazer muito, que tinha ali o gabarito certinho, mas que ele colocava a personalidade dele. E eu vejo que a senhora está conseguindo fazer isso bastante também. Mudou alguma coisa nos bastidores ou é essa autoanálise constante? Sim, mudou. E eu acho que foi essa convivência e querer mudar e virar a chavinha rápido, né? Eu acho que essa percepção, ela veio de todo mundo. Então, a gente se encontra sempre duas horas antes do programa entrar no ar, a gente se encontra no meu camarim, roteiristas, diretores, todo mundo, a gente passa o texto. E o que eu faço? Eu coloco esse texto na minha embocadura e também com coisas que eu falo, da forma como eu falo. Então, enquanto eu estou fazendo a minha maquiagem no meu cabelo, eu quase que decoro esse texto. Então, muitas vezes, o TP está ali, mas eu já tenho na minha cabeça. Então, eu falo do meu jeito. É como se fosse... O TP, hoje, eu uso também como um direcionamento, porque realmente é muita coisa, é muita informação e é um programa que fica muito tempo no ar. Então, assim, eu preciso, logicamente, ser guiada e passar as informações que o programa pede. Mas a gente conseguiu fazer isso. E o mais legal de tudo é ter essa liberdade. Porque essa liberdade, para você construir, é muito difícil. Então, eu sou muito grata à equipe que eu tenho e a toda a minha direção por essa confiança mesmo. porque se eles não têm essa confiança em mim, de alguma forma, isso acaba me travando. Eu não posso ser eu. E a pior coisa do mundo é você trabalhar não podendo ser você. Isso é verdade. Mariana, eu tenho uma pergunta para você. O Bruno Talo, nesses dias, ele fez um comentário, fez uma comparação ali entre as apresentadoras de reality da Record. Naturalmente, você e a Adriane Galisteu, que faz a Fazenda. E uma coisa que eu, Chico, várias vezes já falamos aqui no Central Splash, é que você imprimiu um jeito único de fazer o programa. Você usa o seu mineireis. Eu também sou mineiro, então me identifico horrores com a forma como você apresenta. E isso já imprimiu ali uma certa simpatia com boa parte da casa. Mas ele se incomodou. E você utilizou depois, no dia seguinte, uma estratégia de ironia. Você está bem mesmo? Está tudo certo? Isso mostra o quanto que você está se atualizando também sobre o que está acontecendo na casa. Mas a minha pergunta é qual foi o desafio que você teve? Porque, diferente da ilha, na ilha a gente viu a Mariana muito firme. Na Grande Conquista, você também precisa ser dura às vezes. E foi justamente isso que incomodou os participantes. Você acha que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que o seu papel ali não é ficar de tati-bitati? É, eu acho que as pessoas... Elas sempre vão falar o que elas querem falar. E agradar a todo mundo a gente nunca vai conseguir. Então, se você, durante a vida, busca agradar a todos, você vai passar uma vida infeliz. Porque você não vai conseguir isso. Então, a questão com o Bruno é o seguinte. Tudo, gente, eu levo para um lado cômico na minha vida. Eu tento levar a minha vida, conduzir a minha vida com leveza. Então, eu sou muito brincalhona. Quem convive comigo, quem está comigo no dia a dia, percebe que eu, às vezes, estou no meio de um caos, ou estou passando por um problema, eu transformo aquilo numa piada. Para quê? Para ficar mais leve. E é dessa forma que eu conduzo a minha vida. Então, quando eu falo que eu sou muito eu no programa, eu tenho... Eu sou uma pessoa que, como o Dieguinho falou, a gente é mineiro, então você tem um jeito de falar, né? O mineiro, ele puxa muitas pessoas com carinho para dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, o mineiro, ele tem a orelhinha ali. A gente é desconfiado. O mineiro é desconfiado. Então, assim, eu tenho isso com eles. E quando o Bruno veio com essa comparação, falei, ah, deixa eu dar uma cutucadinha. Ele não vai entender, né? Porque eles falam muita coisa. Mas eu quero brincar. Assim como eu brinco sempre com a saída de todos eles. Não é uma forma... Eu não estou... É quase que um humor ácido também, né? Em algum ponto. Mas eu não estou destratando ninguém. É a forma que eu tenho de falar, de levar na brincadeira, de deixar a coisa mais leve. De não ficar pesado. Da vida não ficar pesada. Então, eu sempre tento fazer isso. Ah, ontem fulano foi de tchau, obrigado. Tchau e bença. Pensei gás, vazou. Sabe? Esse é o meu jeito, porque eu faço isso na minha vida também. Então, é sempre uma brincadeira. Não é para ofender ninguém. E esse é o meu jeito. E eu acho que o programa tem que ser conduzido dessa forma. no meu ponto de vista. E ao mesmo tempo... E aí, votou... Mas votou... Votou para eliminar o Bruno Tálamo, né? Votou no Magizelli e no Thiago Cerro, né? Votou o dia no R7, puxando um mutirão no perfil fake para eliminar o Tálamo. Pode confessar para nós. Mas de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Gente, eu vou convidar vocês para um pão de queijo, que vocês vão me conhecer melhor. Às vezes, a minha amiga dela fala assim para mim. Às vezes, eu faço... Por exemplo, eu vou fazer uma festa de aniversário. E aí, eu estava repassando a lista aqui de alguns convidados com uma amiga minha. Aí, ela falou assim... O que o fulano e a fulana estão fazendo na sua lista? Eu falei... Ué, por quê? Ela falou... Você não lembra o que aconteceu? Você tinha essa assada? Eu... Gente, é verdade. Eu esqueci que eles fizeram isso. Ah, mas já passou... Deixa esse trem. Eu esqueço das coisas. Eu não levo isso. As coisas, para mim, elas estão sempre bem resolvidas. Porque eu resolvo internamente. Entendeu? Então, é isso. Eu levo na graça. Eu quero brincar. Eu quero deixar as coisas mais leves. Porque já é tudo, né? A vida é um processo, né? Com um monte de coisas durante a nossa caminhada, durante a nossa trajetória. Que se você colocar um peso muito grande, fica complicado. Enfim. E ao mesmo tempo que eu tenho que ter impulso ali com eles, eu também quero ver até onde eles vão levar a discussão. Eu quero ver. Eu não vou ficar entrando toda hora. E muito pelo contrário. Eu não vou gritar com eles. Eu vou falar. Ninguém me ouviu? Eu vou esperar e vou falar de novo. Eu não vou sair gritando com o participante, sabe? E tem funcionado isso. Tem me chamado a atenção que esse estilo, que é um estilo teu mesmo, tem funcionado. Porque tu fala assim, galera, e aí o pessoal baixa a bola. É uma dinâmica interessante. E eu acho que esse deboche, que é um deboche também no trato com eles, que é particularmente o que eu mais gosto. Que me lembra um pouco, duas referências aqui que me ocorrem, é o Silvio Santos com a turma do Três Pontinhos, que recebe lá, sei lá, vai a Anitta e ele fala, mas quem é você mesmo? Sabe? De ter esse lance de... É um deboche, é uma brincadeira. E também do Márcio Garcia, quando ele apresentava o programa de namoro lá, que depois o Faro assumiu. E aí, isso é de caso pensado? Assim, esse deboche é, de certa forma, um distanciamento, para criar um distanciamento, para criar uma linguagem? Como que é isso? Não, eu acho que simplesmente entra nesse meu jeito mesmo, de ser assim. E também porque eu penso que a gente se dá uma importância muito grande. É o tal de... Você sabe com quem você está, né? Então, quando você diz que o Silvio Santos brinca, quem é você mesmo? Você coloca a pessoa num lugar... Não é... Não é sem valor, mas é que... Peraí, eu tenho o direito de não saber quem você é. Você é tão importante assim? Quando a gente morrer, vai... Todo mundo virava uma coisa, entendeu? Só que assim... É isso, é de... Até não me dando tanta importância dessa forma. Quando, quando, diversas vezes, eles falaram assim, Mariana, passa o vídeo, faz tal coisa. Eu falo, ih, gente, eu só estou aqui falando meu texto. Eu sou mera... Vocês são os protagonistas, eu tenho que deixar vocês falarem e eu recebo ordens. É isso. Não tem uma... A gente, quando a gente se dá essa importância toda, você se coloca num lugar que não cabe a ninguém estar. Então, eu acho que quando eu faço essas brincadeiras, é isso. Você saiu? Vamos fazer outra coisa. Isso é só um momento da vida. É mais uma coisa que a gente vai viver e vai brincar junto. E aí chora, porque chora, mas daqui a pouco você está lá conversando com o Lucas Selfie, que vai ser uma zoeira. e o que também vai entrar nesse lugar é de não dar tanta importância para as coisas que não tem que... que não tem que estar nesse lugar. Exato, perfeito. O que tem muita importância aqui é que o público está em chamas com a sua participação aqui no Central Express. Tem gente mandando todo tipo de pergunta e nós vamos ver algumas aqui para... Põe na tela aí, ô, Dieguinho, o senhor que está nas picapes, né? Vamos ver aí o que o pessoal está mandando. O Rogério Melo Franco. Mariana, como você se sente dando um baile no Tadeu? Olha, o pessoal também gosta de uma... É de uma deselegância, né, Mariana Rios? Só me perdoe. Às vezes o nosso público é assim. Mas é verdade. Mas é verdade. Mas parabéns. Eu acho que... Gente, pelo amor de Deus, acho que se algum dia eu chego num nível de Tadeu, de Thiago Leif, dessas pessoas, da Adriane, que está há quantos anos, eu estou simplesmente buscando o meu caminho. Eu acredito que hoje eu faço o melhor que eu posso fazer. E, dentro dos meus estudos, dentro do que eu planejo para a minha vida, o meu crescimento profissional, eu espero que amanhã eu consiga fazer melhor do que hoje. E, assim, eu tenho as pessoas que eu me espelho, mas nunca fico olhando o processo do outro. Porque eu acredito que... É filha. É o mesmo processo. Mas eu fico feliz demais recebendo os elogios das pessoas. Eu fico muito grata e, assim, é uma felicidade imensa mesmo. Você lê e vê que as pessoas gostam do seu trabalho, que você tem sido bem recebida dentro das casas, no público, pelo público. Então, eu acho que é sobre isso e é onde você vê que vale a pena todo o esforço. porque realmente é trabalhoso. Muito. É puxado. Porra, porra, domingo a senhora está lá em Tapicerica da Serra conversando com Alexandre Suíta e Bruno Tálamo, porra. Deus que tu guarde, confie. Pelo amor de Deus. Domingo à noite. Mas tudo bem. E separando briga. Separando briga. Amorinha falou, Mari Rios, maravilhosa. Dirigi a Mari em alguns momentos no The Voice e ela sempre me surpreendeu pelo profissionalismo e carisma. Saudade. Aninha. Ai, Aninha. Verdade. Ó, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu acho que eu nunca contei isso. A gente tem tempo pra contar? Tem, tem. Fica à vontade. Eu fiz a minha última novela na Rede Globo há 10 anos atrás. Quando eu finalizei essa novela eu falei assim eu quero ser apresentadora. Eu quero partir pra esse lugar. Eu quero me testar nesse lugar porque eu gosto muito da possibilidade de ser eu. De falar do meu jeito, com o meu sotaque. então eu vou dar um tempo aqui não, lógico, eu sou atriz e esse ano, ano passado fiz série, fiz filme mas a novela ela é puxada, né? Então você fica um ano lá se dedicando totalmente àquilo e eu quis me experimentar em outros lugares. E eu cheguei pra eles e conversei. Eu falei, olha eu queria que vocês fizessem um teste comigo como apresentadora. Não, Mari, a gente aqui te vê como atriz e eu falei, não, faz só um teste só pra gente gravar pra ver como é que vai ser. Não, a gente te vê como atriz e tal. Eu falei, então eu vou sair. Eu vou pedir demissão e vou buscar esse lugar que dentro de mim tá pulsando. Tem alguma coisa me chamando pra fazer isso e eu desejo fazer isso agora. E eu nunca tive medo de... eu nunca tive medo do escuro. Eu sempre fui. Eu acho que a vida é muito curta, a gente precisa viver e você tem que viver justamente o que faz sentido pra você naquele momento. E é o momento de agora. e aí resolvi sair, né, apresentei o Miss e aí o pessoal me viu apresentando e um mês depois me chamaram pra apresentar o The Voice junto com o Thiago e fazer as matérias ali, chamar o pessoal que saia do palco, tá com as famílias e ali também... Chorar com os pais, né? Era aquela reportagem ali do Pai Chorando, né? Sim. E ali também foi apresentado. Foi onde a Aninha me dirigiu por três anos. Então eu tive realmente um aprendizado, uma escola ali e logo depois me despedi também depois de três anos dessa produção toda que me acolheu durante esse tempo e quis alçar outros voos. E tive essa oportunidade incrível da Record onde eles abriram as portas pra mim me deixando ser quem eu sou. Podendo conduzir o programa da minha forma e dando toda essa abertura de mexer junto no texto, de falar as minhas gírias, de escolher até as viradas de câmera ali, vão fazer assim, vão... Então eu tenho uma abertura com os meus diretores e isso me faz entrar nesse lugar de que bom que tudo isso aconteceu, esse processo todo, pra que eu chegasse até aqui. Entendeu? Então nada é da noite pro dia. Claro, claro, é tudo um processo. e acho que tem esse... Pelo que a senhora tem falado desse desejo de apresentar e tal, acho que o cenário da TV brasileira ele tá mudando muito. A TV aberta, acho que o tipo de programa como o Rodrigo Faro tem, como o Faustão tinha, o Luciano Huck, tem cada vez menos, são muitos formatos hoje, esses formatos como a Grande Conquista, como o Ilha, como outras coisas. Mas qual que é o seu desejo? Porque eu te vejo muito apresentando um negócio tipo o domingo legal, domingo de manhã ou de tarde ali. E pelo que a senhora diz, esse é um desejo, esse é um caminho. Tem espaço? A senhora consegue enxergar isso acontecendo? Qual que é o caminho que a senhora vislumbra? Consigo, com toda certeza. E eu quero muito que isso aconteça e na hora certa, sabe? Porque eu acho que aí todas essas brincadeiras, as entrevistas, a dinâmica de tudo, você precisa estar muito preparado para poder conduzir um programa desse jeito, dessa forma. então, por isso que eu estou te falando que a gente precisa confiar no processo. A gente tem que confiar que as coisas acontecem na hora certa, que tudo é uma preparação para que você consiga chegar onde você realmente deseja. Então, hoje eu vivo um momento onde eu estou totalmente realizada na minha parte profissional, dentro da minha carreira, porque tudo que eu venho planejando e todas as áreas que eu atuo também, como cantora, como atriz, como escritora, elas se uniram para eu poder apresentar a grande conquista. Porque eu consigo juntar todas essas funções na condução do programa. E hoje eu percebo isso, que nada foi em vão. Só que a gente é muito imediatista, a gente quer que as coisas aconteçam para ontem. Então, tem que ter confiança nisso. E eu sei, Chico, que esse momento vai chegar e ele vai chegar na hora certa. Ô Mariana, e tem uma outra coisa também que as pessoas estão tendo a oportunidade de te ver agora, mais de perto nas redes sociais. Tem um vídeo seu que viralizou agora, recentemente, um vídeo que já tem mais de 40 milhões de visualizações. Eu assisti esse vídeo do começo ao fim, que é um vídeo bem profundo ali, onde você fala um pouco mais... Ele chorou. Eu chorei. Eu sou canceriano, eu estou até agora muito... Que dia que é seu aniversário? 29 de junho. Semana que vem. Ah, é agora. O meu é 4 de julho. Ó, canceriana também. Olha aí. Melhores pessoas, melhores pessoas. E é um vídeo muito profundo que toca muito em quem está assistindo, né? E eu vi que um monte de gente agradeceu pelas palavras que você deu. você pretende lançar algum curso de coach também? Ou não? Gente, quando eu... Deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Esse vídeo realmente foi uma loucura. Eu nunca imaginei um número desse. E olha que eu sou a pessoa que tem um livro, né? O primeiro livro que eu escrevi, eu vou lançar outro agora em outubro, novembro, com todos esses meus textos que eu sempre posto, faço vídeo, né? Utilizando esses meus textos, mas o meu livro chama Basta Sentir. Então eu sou uma pessoa que usa da lei da atração o tempo todo na vida. E eu... Eu nunca imaginei esse número. 40 milhões de visualizações num vídeo, sabe? E quando... Quando eu fui entrevistada por essa jornalista e ela me fez essa pergunta, eu cheguei no camarim pra começar a maquiar e eu tava muito mexida. Aí eu coloquei o fone, isso foi semana passada, né? Eu coloquei o fone e falei assim, gente, não me cutuca aqui, vai maquiando, vai fazendo cabelo, mas não me chama que eu preciso escrever um texto. E aí eu escrevi o texto, porque eu sempre faço isso, quando eu sinto alguma coisa, eu pego meu bloquinho de notas ali do telefone e começo a escrever. E aí eu escrevi. E na quinta-feira, eu normalmente fico, eu gravo programa de sexto e sábado, né? Então eu chego quatro da tarde e fico até quatro da manhã. Então hoje eu fui dormir tipo cinco e meia da manhã. E semana passada, mesma coisa. Quando eu cheguei às quatro e pouquinha da manhã em casa, eu não consegui esperar. Eu gravei o vídeo. Porque aquele sentimento estava muito fresco dentro de mim. Então eu gravei o vídeo. Quando eu gravei o vídeo, fui ver o vídeo, eu falei assim, gente, eu acho que esse vídeo ele vai chegar em muitas pessoas. Eu acho que as pessoas vão gostar desse vídeo. e todas as vezes que eu posto um vídeo que tem muito sentimento e faz muito sentido para mim, eu sempre faço uma oração antes. Eu falo que esse vídeo seja recebido por quem precisa escutar, para aqueles que precisam ver, precisam se guiar de alguma forma e ter essa troca. Então vai com Deus. Eu sempre faço isso. E aí o vídeo tem esse número em uma semana, amanhã faz uma semana que eu postei e ele já está com mais de 40 milhões. Que é a pergunta que a jornalista ele fez é o que te falta, e daí todo o raciocínio é a respeito disso, que é um vídeo bem legal, bem interessante. E o que tem de famoso, emocionado ali, é muito legal, cara. Está lá o Léo Santana, parei para refletir, Arthur Aguiar, é muito legal. Eu fiquei horas ali, depois de assistir o vídeo, eu fiquei horas ali lendo os comentários que são bons também. Ô Mariana, qual é a tua referência nesse caminho aí? Porque é uma coisa que eu não sei, as pessoas chamam, não sei se é autoajuda, é inspiração, é sentimento, tem toda uma literatura muito forte sobre isso, nas redes sociais isso é muito forte também, a senhora tem referências? Eu acho que assim, quando eu escrevi o livro, quando eu escrevi o Basta e Sentir, eu, na verdade, eu sempre soube que em algum momento eu escreveria um livro para dividir com as pessoas a minha história de vida, e esse método que eu criei para mim, que funciona para mim, para conseguir as coisas que eu desejo, através da força do meu pensamento, do sentir e do verbalizar. Então, eu mostro no livro a forma como eu conduzo o meu dia, como eu conduzo o meu pensamento, condiciono a minha mente a ter os pensamentos positivos e atrair aquilo que eu penso. E isso, gente, é uma coisa da vida inteira, desde criança que eu faço isso, e na adolescência, e eu percebo que eu sempre fiz isso ali com o meu, dentro do meu núcleo familiar, com as minhas amigas, de sentar com elas, de falar, tenta fazer dessa forma, tenta, e nunca tinha passado isso para as pessoas, assim, né? Era sempre um grupinho fechado. E eu vi todas elas conquistando o que elas desejavam, e a gente vibrando por isso, e eu falei, eu preciso passar isso para as pessoas. Foi aí que, a partir desse momento, abriu um canal, assim, na minha vida, e que os textos começaram a brotar. Então, às vezes, eu acordo, de madrugada, no meio da noite, estou dormindo, sono em bom, eu acordo com um texto na minha cabeça. E eu, ligo o abajur, acendo o abajur, e começo a escrever, e eu escrevo, 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 e aí, ou então, no meio do banho, vem uma coisa na minha cabeça, e aí eu escrevo, 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 e em vários momentos. Então, não tem, assim como, às vezes, eu passo um mês sem ter inspiração alguma. E às vezes, eu fico em dois dias. E no celular mesmo? No celular. No celular. No celular. Eu não consigo, eu tenho o dedo gordo, eu nunca consegui escrever muito, assim, né? Escrevo tudo no celular, eu escrevi o livro no celular, eu não tenho computador, eu escrevi o livro no celular. Na época do livro, eu tinha um computador, e eu fiz uma foto usando o computador, mas o meu computador, ele estava, ele tinha pifado. Foi fenográfico. Eu escrevi tudo pelo celular. Era só porque não dava para falar que você estava escrevendo um livro ali na fotinha com o celular. E aí, eu usei um computador pifado para fazer a imagem. Mas, então, é uma coisa que é muito, é muito real para mim. E eu venho construindo isso, de verdade, muito mais pela troca do que qualquer outra coisa. Ah, ela, ah, eu quero vender horrores de livros, eu quero ser milionária vendendo os meus livros. Não é, não é isso. Não mesmo, sabe? E, eu quero dar os meus cursos, não, eu quero a troca. Tanto é que, quando eu lancei o livro, eu recebi várias propostas de fazer o curso online, e eu não quis. Por quê? Porque eu quero as pessoas junto comigo. Eu quero olhar por um grupo de pessoas, entender a história de cada uma delas. Então, eu tenho dentro das minhas vontades, dos meus sonhos, eu tenho um sonho em estudar psicologia e psicanálise. E eu vou fazer isso daqui a pouco, é porque hoje o meu foco está em outro movimento, né? E eu não consigo ter tempo para fazer nada além disso, do que eu já me proponho a fazer dentro do meu trabalho. Mas, eu vou fazer 38 anos. Com 50 anos, eu vou estudar psicologia e psicanálise. Então, se eu chegar até os 50, eles vão me ver na faculdade. Eu quero muito fazer isso. E eu sei que eu, enquanto isso, eu posso fazer os meus vídeos, ter essa troca com as pessoas, que para mim ela é muito verdadeira. E daqui a pouco conseguir aprofundar no assunto com mais embasamento. Sabe? Porque eu acho que a gente, quando você fala alguma coisa, você tem que saber o que você está falando. Você não pode soltar a informação sem ter propriedade daquilo. Entendeu? Claro. e acho que é uma polivalência, Mariana Rios, que a senhora ataca em várias frentes e está entendendo agora o momento de cada uma, que é a atriz, é a cantora, é a apresentadora, é a escritora, é o sucesso nas redes sociais. É muita coisa. Tem que organizar o ritmo e a frequência para dar tempo de tudo. Você tem que falar assim, a senhora é cara de pau, né, dona Mariana Rios? Aqui no chat, inclusive, Mariana, aqui no chat, inclusive, a galera está querendo fazer já uma vaquinha para comprar um computador para você ter uma facilidade maior para escrever os seus próximos livros. Estão falando, pô, a Record paga tão mal assim, ela não tem computador, tadinha. Não, eu não tenho vontade de ter mesmo um computador. eu estou aqui com vocês no celular para tocar agora, nós vamos ter um problema. Mariana, mas falando sério, você já falou seu lado de multifacetado, a gente quer saber quem vai ganhar a grande conquista, hein? Não sei, não posso opinar e também não sei de verdade, porque eu gosto de reality e eu já vi tanta gente conduzir a participação dentro do reality de uma forma esplendorosa e chegar dois dias antes da final acabar com tudo. Por conta de uma fala, por conta isso quer dizer o quê? Quer dizer que o reality ele está igual qual a nossa vida. infelizmente você passa uma vida toda acertando, basta um erro para você ser julgado por aquele erro. Infelizmente é assim. E quando você está dentro de uma casa confinado com pessoas que você não conhece, você vive dentro dessa panela de pressão mesmo. então realmente nossas emoções um dia você está de um jeito outro dia você está de outro e você não pode dividir aquilo naquele momento com pessoas que você gosta você não tem direito às vezes de explodir porque depende do olhar também do outro. Então assim, eu não sei porque daqui a pouco pode ser que quem é favorito do público chega lá no final da grande conquista e dá uma bobeira dá uma vacilada e o povo fala ah, obrigada. Ô, Dieguinho vamos botar na tela o superchat para prestigiar a nossa audiência mas a gente já já tem que... Ó, Miriam Rodrigues Mariana está arrasando na apresentação adoro está cheio de fã aqui da Mariana. Obrigada. Só o Bruno Tálamo mesmo que estava reclamando estou brincando Bruno Tálamo nem reclama tanto assim. Ô, a Debbie Mariana você está contratada da Record para apresentar realities ou volta para a dramaturgia e para a música? Olha não, eu tenho meu contrato para o programa né para o programa e eu gosto dessa liberdade sabe justamente por isso que a gente está falando por conta disso que a gente está falando de atuar em outras áreas né então eu gosto dessa liberdade de fazer a minha agenda hoje de falar ó, daqui até aqui eu me dedico a grande conquista daqui a pouco eu quero lançar um livro aí depois eu vou fazer um filme então eu adoro isso passear por esses todos os universos que eu que eu que eu gosto que eu me sinto feliz que me realizam né e então para o momento estamos ali na grande conquista e gente eu não posso deixar de mandar um beijo para toda toda a minha equipe toda a minha direção tá porque eles são assim eles são realmente eles são demais eu tenho muita sorte de ter essa galera do meu lado boa extraordinária e tem mais mais superchat ali ó o pessoal mais elogio né mais reforço positivo para a Mariana Rivers é impressionante ó oi seus lindos Mariana Rivers você tá arrasando seu sotaque seus R's e seu deboche são demais muito legal te ver por aqui sucesso beijo boa obrigada Miriam Rodrigues como diz a Mariana um beijo outro aí ó um beijo é que gente eu tenho muita vontade de ter plateia eu amo uma plateia pô tem que ter tinha que ter aquele aquela pré-estreia lá que a gente foi 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 extraordinário foi sensacional foi muito bom uma galera de família aquilo foi bom demais aquela plateia animada eu acho que que acende a gente assim por dentro e deixa o programa de outro jeito então realmente eu tô ali no no estúdio e aí quando eu falo um beijo gente não tem ninguém pra falar eu falo outro eu não me senti tão sozinha muito bom vamos brigar pela plateia que eu adoro o povo junto ali comigo faça acontecer afinal pelo menos tem que ter plateia tem que chamar a gente lá ô Mariana Rios queria agradecer demais seu tempo sua participação aqui parabenizar de novo pelo extraordinário trabalho na grande conquista e deixa um recado aí pros milhões de fãs que estão assistindo e pra sei lá 41 milhão de milhões de views só naquela mensagem lá extraordinária deixa um recado aí pra todos olha o que eu quero dizer pra vocês primeiro eu quero agradecer a todos que acompanham o programa a grande conquista tá aí faltando 4 semanas pra nossa final então eu quero agradecer de verdade que bom que vocês mandam as mensagens que bom que a gente tem essa troca e e é isso gente continue na torcida e vamos junto obrigada a todos que assistiram meu vídeo também que repostaram que replicaram é é muito bom ver que que a gente consegue ter isso mesmo que isso é verdadeiro porque não só pra vocês mas pra mim é é mais um motivo pra 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 continuar enxergando a vida dessa forma assim como eu enxergo acho que essas são as respostas que a gente tem da vida é essa está na identificação do outro né é saber que a gente é tudo igual mesmo a gente acaba passando pelas mesmas coisas e o que difere uns dos outros é a forma como vai conduzir aquilo obrigada Chico obrigada tem um vídeo aí nessa resposta viu tem mais uns milhões de views nessa resposta eu tô sempre acompanhando o que vocês escrevem morro de rir com vocês e quando vocês quiserem eu volto aqui pra gente conversar mais razo e aí vocês